Olá, mais um vídeo meu fazendo café e dessa vez eu vou lembrar vocês um filme do Monty Python que é de 1983 chamado O Sentido da Vida. Vai ser um vídeo de imagens, tá? Eu vou sair de cena e vou ler a letra da música traduzida para vocês e vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo original dessa Galaxy Song que é fantástica. Ela foi apresentada no show ao vivo deles, né? Quando Graham Chapman do Monty Python já havia morrido e eles fazem uma referência imensa a números do Sistema Solar. E esses números eles foram feitos em 1983, quer dizer, já pode ter alguma coisa desatualizada mas para efeito de curiosidade para vocês conhecerem essa canção belíssima, né? Que infelizmente eu não posso colocar aqui no vídeo porque tem direitos autorais e com certeza eu vou levar um strike, mas eu vou deixar na descrição para que vocês possam ver o vídeo, tá? E vejam, vejam o vídeo porque eu vou colocar legendado e vocês vão ver que fantástico é esse grupo Monty Python para quem nunca viu o humor britânico irreverente da década de 70, de 80. Eles são famosos por A Vida de Brian, o Monty Python e o Cálice Sagrado, né? São sensacionais, são sensacionais. E esse, e no caso O Sentido da Vida, contém essa música, A Canção da Galáxia, da Galaxy Song e na apresentação deles ao vivo, o próprio Steve Hawkins, que ele participa da filmagem dessa Galaxy Song eles colocam uma animação dele, né? Uma homenagem a ele e o próprio Steve Hawkins esteve presente nessa apresentação deles que se eu encontrar no YouTube eu vou deixar linkado para vocês aqui também. Caso eu encontre, porque é muito difícil encontrar esse show inteiro no YouTube, é muito difícil, tá bom? Mas pelo menos a parte do Steve Hawkins comemorada talvez eu encontre e deixe na descrição também. Então vamos ao que interessa, vem comigo. Sempre que a vida te derruba, Sra. Brown, e as coisas parecem difíceis ou complicadas e as pessoas são estúpidas, desagradáveis ou idiotas e você sente que já teve demais, que já está saturada lembre-se de que você está em um planeta que está girando e girando a 1.448 km por hora ele está orbitando a 30 km por segundo, assim é calculado. O Sol é a fonte de todo o nosso poder Agora, o Sol, você, eu e todas as estrelas que podemos ver estão se movendo a 161 mil km por dia no braço espiral externo a 64 mil km por hora de uma galáxia que nós chamamos de Via Láctea Nossa própria galáxia contém 100 bilhões de estrelas são 100 mil anos-luz de um lado para o outro ela se expande no meio de 16 mil anos-luz de espessura mas nós temos apenas 3 mil anos-luz de largura estamos a 30 mil anos-luz do centro galáctico damos voltas a cada 200 milhões de anos e nossa galáxia é em si uma das milhões e bilhões desse universo incrível em expansão nosso próprio universo continua se expandindo e se expandindo em todas as direções ele pode seguir o mais rápido que nós podemos viajar a velocidade da luz, você sabe e essa é a velocidade mais rápida que existe então lembre-se quando você estiver se sentindo muito pequena e insegura quão surpreendente e improvável é o seu nascimento e torça para que haja vida inteligente em algum lugar no espaço porque aqui está cheio de idiotas aqui na Terra o que é o seu nascimento 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 Obrigado.